uma curiosidade que eu gostaria de mostrar para vocês sobre a hp 12c essa tecla chs e a gente digita é quando insere um valor financeiro é por exemplo imagine vocês que eu digite lá o valor financeiro na hp 12c 2100 tá quando você aperta a tecla chs essa daqui o que aparece lá para lá ficando o sinal de menos tá eu vejo normalmente você só vai apertar a tecla chs na matemática financeira ali né quando você insere um valor financeiro e promete esse valor financeiro ou ele é olá o fv que é o final velho que vem a ser um montante na verdade ou o pv que é o presente velho que o capital capital presente né valor presente é o capital tá então o que que a hp entende como é que ela foi programada tá é primeiro quero que você imagine assim qual é a fórmula básica de matemática financeira tá é ou não é essa aqui ó montante igual a capital mais juros é a partir dessa daqui que a gente desenvolveu todas as outras né a de montante para juros simples a de montante para juros compostos na verdade isso foi através dessa forma e o que que a hp foi programada ela foi programada para entender o sinal de menos que o sinal de menos que aparece aqui né que o montante ou capital se encontram em membros diferentes para lá ó se encontram em membros diferentes sim no sinal de igual lá da matemática básica né a esquerda é primeiro membro e a direita é segundo membro então esse sinal de menos né ela tá entendendo que ou montante ou capital se encontram em membros diferentes e com efeito que quando você pega e isola né ou passa de um membro para outro ou montante ou capital por exemplo se eu pegar esse capital aqui no segundo membro e passá-lo para o primeiro membro ele passa fazendo a operação inversa nota que o capital está somando quando ele passa para o primeiro membro ele passa subtraindo ela fica ou não fica em menos e igual a j fica né e observa que vai piscar você ficou que é negativo para lá entendeu ou ou imagine agora você nessa mesma forma do montante pegando montante o m e passando para o segundo membro tá ele tá somando ele passa para lá olha lá subtraindo né fica zero no primeiro membro e o m olha piscar ficou negativo tá então esse é o entendimento da hp ela foi programada pensando dessa forma tá então quando a gente conta essas historinhas é a significa dizer que se aperta o chs que você tá tirando o dinheiro do seu bolso tá ficando negativo isso é coisa lúdica tá bom porque dentro da matemática dentro do rigor matemático é isso daqui que está acontecendo tá bom só que fica mais bonitinho falar daquele jeito né falou valeu pessoal abraço para vocês tchau e aí e aí e aí